Quem já vem estudando há um tempo Eu acho muito factível a gente ter aquela data limite De já marcar a prova Eu digo que quando você assina aquele compromisso Que você marca a prova Porque você só pode remarcar duas vezes Você não tem pra onde fugir Então assim, o dinheiro já está lá investido Você já agendou o exame Você no máximo adiou uma vez E aí não tem mais o que fazer Então você se força a estudar É igual quando você marca um exame Que você tem que ficar de jejum a noite toda É psicológico pra você falar Cara, eu tenho que ir pro exame amanhã Você às vezes bebe muita água e vai dormir Então, dentro desse cenário Não é um cenário desfavorável Não é um cenário ruim Eu não estou aqui pra dar más notícias Muito pelo contrário Eu acho que nesse cenário que o foco está em outra coisa É a hora de você se centrar em si mesmo E você começar a estudar E quando você se fecha pra isso Se você começa a estudar Paulatinamente, devagar Sem essa pressão E se desvinculando Dessas questões que vão acontecer Você consegue render muito mais Por quê? Não tem muitos fatores externos Que vão te atrapalhar Independente, gente De quem será eleito O mundo vai continuar a rodar Eu não vou nem citar nome de candidato aqui Não vou citar ideologia Não é o meu trabalho Não é isso O que eu estou dizendo é o seguinte Independente de quem assumir Independente de quem foi eleito Independente de quem ganhar a Copa do Mundo O mundo vai continuar girando Tanto que o mundo não parou de girar agora O mundo não parou com a Covid O mundo deu uma desacelerada E agora a gente está retomando Até com muita velocidade Até eventos Até outras questões Então agora realmente é o momento De você parar e começar a estudar Ainda dá tempo Pra quem começar a estudar Hoje, tá? De passar É factível De você ser aprovado Em duas certificações Até o final do ano Pra quem não sabe Por onde começar Lá no meu site www.guilhermeteles.com.br Tem três e-books, tá? O mais importante de todos Pra quem está começando agora É começar pela Cloud Pra Tiktiner, tá? Eu acredito muito Que é factível Você só com e-book Com alguns vídeos aí do YouTube Ou mesmo as playlists Playlists, né? Que eu tenho aí no YouTube Você ser capaz de Realmente adquirir o conhecimento E ser aprovado na prova Inclusive eu tenho depoimentos De pessoas que só com o meu conteúdo gratuito Foram aprovadas na Cloud Pra Tiktiner E agora estão já buscando arquiteto Então entraram pra mentoria Do Roadmap Cloud E aí estão buscando Mas independente disso Eu acho que com esforço Você consegue realmente se focar E aí E aí E aí